E três dois nove FM cento e um ponto três megahertz Jaraguá do Sul Santa Catarina Agora na Jaraguá Arena dos Esportes com Joy Junior Opa boa noite boa noite gente sejam bem-vindos ao Arena dos Esportes Hoje segunda-feira dia dois de setembro de dois mil e vinte e quatro Você tá com a gente aqui hoje dia do Florista, dia do Repórter Fotográfico e dia do Arena dos Esportes Edição de número cento e cinquenta e nove Muito bem, vamos falar de muita coisa aqui com vocês aproveitando o que rolou no final de semana Vamos falar de Campeonato Brasileiro Série A, vamos, vai Corinthians Agora mais quatorze vitórias e arruma o título Mas tem que ser seguido né gente, senão já viu né Vamos falar também de futsal, Jaraguá Futsal conquistou mais uma vitória O Sub-19 conquistou o título aí da Copa Mundo Futsal Então vamos ouvir aí os nossos protagonistas desse evento Vamos bater um papo também com a galerinha que já tá chegando aqui O casal corredor né, não corre pouca coisa não, já começa ultramaratonista cara Tá o Michael, tá a Pathy aqui, Shoya E aí gente, como estão vocês? Boa noite Boa noite Boa noite a todos os ouvintes aí Maravilha, conta pra nós aí ó, pra começar Instigando aqui, já vou trazer o coach junto aqui né O Lucas da Body Lab tá com a gente aqui O Lucas Flick né E aí Lucas, como é que você tá? Tudo certo né, torcendo pelo Vasco sempre Aí ó, tá vendo o Vascão? Vai que vai, o Vascão já tá ali no oitavo acho que é Tá ali em cima né Campeão Nós vamos se espelhar em vocês pra tentar chegar também Muito obrigado Tá, essa é a pegada, o técnico a gente já pegou do ano passado né Vamos ver se uma dessa aí vira né Mas eu tô falando porque você tem aqui dois pupilos né Que também são da parte de corrida né Corrida de, a gente pode colocar como corrida de rua Mas eles participaram de prova Uma ultramaratona Uma ultramaratona né Uma ultramaratona só que ela A denominação dela Ela se encaixaria mais em De asfalto né A prova que eles participaram Comparado àquela outra que a gente já veio conversar aqui Ela não caracteriza pelo desnível positivo Não só Ela é mais plana Ah então é mais fácil né É acumulado de horas né Mais facinho né O cara fala que é mais fácil né Eu vou te dizer uma coisa viu Ó, a Pathy correu quanto? Eu fiz 46 e 500 Ah, 46 6 horas É daqui Joinville cara Logo ali né Isso aí, logo ali Tá aí pertinho É, vamos correndo O Michael não vou falar quantos quilômetros ele fez não Eu fiz a modalidade das 24 horas É 175 quilômetros e meio O total né Ah, bom 175 Vamos lá Pathy 3, 4 Me deu uma volta Praticamente uma e de uma volta Me deu uma volta Até Joinville Quase isso né Mais ou menos É até mesmo também Dá pra chegar até Floripa ali Acho que é na ponte do estreito Na ponte do estreito ali Mais ou menos né Ai gente do céu Caramba Mas como assim 24 horas É uma modalidade aí que tem a largada no sábado né Essa prova em específico E larga no sábado Corre até o domingo É uma prova de circuito Que tem 750 metros a volta Certo Aí o né O competidor que der o maior número de voltas Se consagra campeão da prova no caso Caramba Pega e fica correndo em voltas Tem um ponto de controle ali A hidratação da A hidratação, a alimentação é toda feita no No próprio circuito né Ah você tem uma paradinha pra uma quentinha então Olha pode Pode fazer as paradas Que nem nós fizemos paradas estratégicas né Na prova Já tinha sido calculada aí nos treinamentos também Tudo Mas eu fiz duas refeições quentes Eu almocei No caso meio dia do sábado ali Eu fiz o almoço normal E também fiz a janta Às nove horas da noite E mais aí umas duas, três paradinhas estratégicas Pra trocar a meia E dar uma esticada na perna aí também Que ninguém é de ferro né Caramba Tá mas e E pra ir no banheiro cara Tu pode fazer Na parada Isso Quando tu faz a parada Tu faz a volta Computa a tua volta ali no caso Aí depois tu pode sair pra fazer a refeição Comer Aí tu pode ir no banheiro também né Tem um banheiro pertinho lá Pra fazer toda essa Isso Curte essa parada aí E Pathy E pra você Você falou que correu seis horas Seis horas É Essa prova Ela é uma prova de resistência né Então tu se inscreve Pela hora que você quer fazer Então é um desafio né É uma prova totalmente diferente Da que a gente tá acostumado a fazer Normalmente Cinco quilômetros você larga Pra fazer O mais rápido possível Pra terminar o quanto antes E ali Cinco horas Vocês vão fazer o que em dezoito É Vinte minutos Eu já faço mais É Faço mais Dezessete e trinta É Na pegada né É E essa prova a gente já larga Pra fazer seis horas Então no caso Eu já larguei Com a minha cabeça Pra fazer seis horas Então tem todo o cuidado Que é resistência Não é velocidade Não Tem que calcular ali Pra não se quebrar No início E poder aguentar Poder aguentar ali Seis horas Cara do céu Pera aí E o que vocês foram fazer Como é que vocês foram parar Na onda maratona Porque Como qualquer outro atleta Vocês começaram Com alguma prova Qual foi a primeira prova Vocês lembram Qual foi a primeira prova Que vocês fizeram A minha sim Foi cinco quilômetros Em Pissarras né Que eu fiz Primeira prova Mas na rua ou na areia Na rua E a minha primeira Foi no mesmo ano né Eu fiz cinco quilômetros Em Itajaí 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 é mais planinho Também né Isso Planinho Prova planinho Asfalto Legal Pra fazer essa Essa pegada E de lá O correram Foi aumentando Daí a gente foi subindo né De cinco pra dez Pra doze Pra quinze Vinte e um Aí a maratona Maratona Pra daí a gente Depois de esbravar E as outras maratonas Da vida Meu Deus do céu Ô Lucas A gente sempre comenta né Como é importante Você vir numa crescente Que você começar com cinco Pra chegar nos quarenta e seis Nos cento e setenta e cinco Quarenta e seis da parte Cento e setenta e cinco do Michael É uma pegada cara Não é não piscar de olhos né cara É tem A caminhada é longa né É E a gente costuma falar sempre De respeitar né Esses degraus aí da vida né Perfeito É Enfim Pensar em durabilidade Então ir com calma É claro que Nessa vida nossa Do esporte né Sempre surge assim Os capetinhas que vão lá E Bota a pilha Vamos ou não vamos Só que claro É Pra chegar a esse ponto também De você submeter Ou aceitar A determinado desafio Lá atrás Com certeza Já tem Já tem uma Uma bagagem Bem Forte sabe Bem construída Então Que acaba te possibilitando Mas É sempre importante assim Respeitar né Respeitar o seu tempo Que pra ti vai ser um Pra mim é outro Eles É dois anos Três anos Mas tem que Tem que ter esse tempo De maturação né Pro nosso corpo É super importante isso aí Porque senão Obviamente A longevidade No esporte Daí não vai existir né Aham Entendeu Porque hoje Se for analisar Vamos lá O lado ruim da coisa né Praticamente Estatística assim É No mínimo 20% De quem corre hoje Ele vai ter Pelo menos Uma ou duas interferências Na rotina de treinamento Que vai fazer ele parar Pelo menos Uma semana Uma lesãozinha Um desconforto Isso pra quem já é preparado Imagina pra quem não é né É Por isso que é Que é importante Cuidado Por mais que seja Uma prova Ah mas é perto de casa Tá legal Mas tem a preparação Tem E vou falar Esses dois aqui Eles estão conosco aí Uma jornada ainda Que tá se iniciando né É Vai completar um ano Em fevereiro Em fevereiro é Mas é É admirável Né Já falei pra vocês também Mas é admirável A tamanha Determinação E dedicação dos dois né Um puxa o outro E E oi Fato curioso né Do treino Como a prova É em circuito Imagina você lá dentro Do parque da Móvel Fazendo as voltinhas Dois e quinhentos lá Cento Duzentos e poucas voltas né Aonde eles treinam Aqui próximo É Eles pegam uma quadra Que dá oitocentos e Oitocentos metros Oitocentos metros E ali ó Debulha Trinta Quarenta quilômetros Nessa quadra Tá até marcado as pautas Já entendeu Caraca Já encaixa né Já vai encaixando Então tem Cara Não é Do dia pra noite né É E uma coisa que é bacana né A gente vê Nos dias atuais Mais pessoas caminhando Mais pessoas Participando de provas Mais curtas né Com o que Teoricamente O Lucas vai fazer Uma cara feia Que pra mim Eu tenho certeza disso É Não é Que a questão A corrida Ela não exige Um investimento Por exemplo Se eu fosse uma bike Eu tenho que comprar a bike O capacete Não A corrida literalmente Pra iniciar Você tem que ter um tênis Somente Né E vontade Calça tem casa Calça tem casa Tal Mas é Essa Mas Eu não sei com vocês Que eu acredito Que é muito mais Do que eu né Tem um bichinho Que na hora que você passa Você recebe a medalha No portal de chegada Que ele fala Vamos mais uma Vamos mais uma Vamos mais uma É Quando a gente termina a prova A adrenalina Que tu tá sentindo ali Te faz querer Por mais que Durante a prova No início da prova Na largada Aquela emoção Quando largou Tu pensa assim Meu por que que eu me escrevi Mas no final A emoção Que ela te traz ali No final Tu só pensa em fazer a próxima Por mais que tu pensa ali Na hora que Tu tá fazendo Que Meu Deus O cansaço Tudo Mas no final Tu só quer fazer mais E mais Normalmente quem faz Uma prova de corrida Não para por aí Não para né Difícil E o que é bacana Eu falei que você ia fazer Cara feia Porque não é só pegar o tênis E correr Lógico né É interessante você Fazer uma preparação Mas eu ia até defender Eu ia defender A questão do movimento Que Sim Acho que pelo menos O importante é saber Que a pessoa tá se movimentando Exato Tá se preocupando Com a sua saúde Seja físico ou mental né Mas é isso aí Acho que o importante é começar É começando Mas não fica O que a gente tá querendo passar né Pro pessoal que tá nos ouvindo E nos acompanhando No Insta Já vamos ler os recadinhos Ali pra turma É que ela não fica Atrasando pra falar assim Ah quando eu tiver o tênis Tô andando E o zembolt Eu vou Ah quando eu tiver o tênis Ah eu vou Não cara Começa Claro Começa isso Com o que você tem Depois você vai dando Aquela incrementada né Ah quero isso Quero aquilo outro Quero uma meia térmica Quero Manguito Manguito O óculos baixa pace O óculos baixa pace Caramba Tem uma galera adepta Tem É É O pessoal brinca conosco né Depois do desafio Pô 175 e meio Né 46 e meio Pô Como é que vocês chegaram nisso aí Foi o pontapé inicial Foi dois quilômetros Foi o parque Malve Boa Tudo começou Boa Uma brincadeira No parque Malve Dando uma voltinha E essa voltinha nem era completa Correndo né Era uma Caminhava Ela trotava Depois completou uma voltinha correndo Opa legal Aí depois a segunda volta Opa vou pra uma prova de 5 quilômetros né Então foi um Teve todo um processo Desde lá do início Já que nós começamos na prova Mas começou Ela te desafia né Ela vai te desafiando A você Buscando mais E mais resultado Pra você Esse desafio Que você colocou Paty É fundamental Porque O psicológico Ele tem que estar em dia Porque o que você vê De gente andando E a tendência É você estar num trotezinho Você fala Ah bicho Vou dar uma andada também Mas na hora que você para O seu organismo Fala Parou E vai mais uns 7 a 8 minutos Pra falar Ó Você tá correndo Você dá aquela parada Faz no seu tempo né Mas se você Colocar um treinamento Colocar um profissional te auxiliando Você vai fazer tudo numa pegada só Vai chegar bem E vai tá pronto pra uma outra Isso é fundamental E a corrida ela tem muito Eu gosto muito de exemplificar isso Porque na corrida não tem ninguém falando Oh vai perder Ah para aí Ó deixa o outro passar Não é todo mundo incentivando né Vamos vamos Até os próprios atletas né Sim Às vezes você tá passando do lado Ou tá ali meio assim Acho que eu vou parar Não 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 Vou mais um pouquinho Acaba puxando né Um colega ali Dá uma força Psicológica nele Caramba Ô gente Nós estamos batendo um papo aqui ó Com os nossos ultramaratonistas É Tá aqui o O Lucas Flieger né Da Body Lab Que também é um instrutor Simple The Best Também aqui O Michael e a Pathy Schoer Que são É um casal tá gente Nós vamos querer saber mais sobre isso Como é que é correr junto Marido e mulher Aqui nessa parada Como é que foi Se já contagiou mais pessoas ali Que eu tô sabendo que até os filhotes aí Já tão dando uma brincada né E aproveitar Porque ontem foi dia 1º de setembro Dia do educador físico Dia do profissional de educação física Os parabéns a todos esses profissionais Parabéns Lucas A turma toda aqui Valeu Valeu E que vocês cada vez mais Continuem incentivando o pessoal Em busca de uma atividade física Pra que tenha uma longevidade Uma saúde ainda melhor Segura aí 8h26 Arena dos esportes Atenção Pesquisa do Instituto Mapa Registrada no TSE SC 07150 Barra 2024 Contratada pela Rádio Contratada pela Rádio RBN Confirma Gestão do prefeito Jair Franzner É aprovada por mais de 70% da população É Jair e João É Jair e João É Jaraguá em boas mãos É Jair Franzner e João da Metal Nox Jaraguá confia MDB União Brasil PSD Federação PSD E cidadania Olá meus amigos Aqui é Jorginho Mello, presidente do PL em Santa Catarina. Queridos amigos de Jaraguá do Sul, de forma muito respeitosa, eu quero pedir o seu voto e da sua família para o Edson Junds, para que ele possa ser prefeito dessa grande cidade. Nós, do PL, juntamente com o nosso eterno presidente Jair Bolsonaro, temos orgulho em fazer parte do partido que mais cresce em Santa Catarina. Vote 22. Vem com a gente. Coligação Renova Jaraguá. P.A. e P.R.D. Republicanos. Vote nos candidatos do PSD. Olá, amigos. Eu sou o Jair Pedro, candidato a vereador com o número 55100. Ainda temos muito por fazer. Seguiremos trabalhando por mais moradias populares. Saúde para todos e educação de qualidade. Vamos juntos. Fazer mais. Vote Jair Pedro, 55100. Vote 15. Olá, pessoal. Sou o Jefferson JJ. Vem aqui pedir o seu voto de confiança. No dia 6 de outubro, vote no JJ55620. Vamos juntos por uma Jaraguá melhor. 55620. Jefferson JJ. Olá, sou o professor Francisco. Sou nascido na cidade de Toledo, no Paraná. Sou pai e avô. Graduado em geografia pela Univale de Itajaí e pós-graduado pela Universidade Federal do Estado de Santa Catarina em realidade brasileira. Estamos aqui para pedir o voto no 20 e pedir que você acompanhe as nossas redes sociais e não esqueça de votar no time do 20. Vote nos vereadores da coligação Jaraguá em primeiro lugar, porque juntos podemos. Já imaginou ter o melhor chope? Fresquinho e na temperatura perfeita. Entregue diretamente na sua casa ou no seu evento. Seja para um churrasco com os amigos, uma festa em família. Você merece Stannis. E o melhor de tudo, entrega rápida, serviço ágil, confiável e com aquele sabor inconfundível Stannis. Chame no WhatsApp que a Stannis entrega para você. 98887-1457. 98887-1457. Automecânica Xereder. Auto Center completo com profissionais especializados trabalhando em seu carro. Serviço de câmbio automático, scanner, reprogramação de módulo, geometria e balanceamento, troca de óleo, ar-condicionado, motor, injeção eletrônica e muito mais. Acendeu a luz no painel? Barulhinho? Não espere ficar pior. Leve na Automecânica Xereder. Na Marechal Castelo Branco em Xereder. Fone Watts 99977-2316. Ei, você já conhece a Cadartex? Localizada na Vila Itonfaba. A Cadartex trabalha desde fitas que adornam momentos especiais até cadarços que resistem a cada passo. Com excelência e qualidade em cada detalhe. Cada peça é criada cuidadosamente pensando na inovação, criatividade e qualidade na criação de seus produtos. Seja fitas, cadarços, elásticos e muito mais. Empresa que está no mercado há mais de 20 anos entregando excelência e qualidade em seus produtos. Para saber mais, acesse arroba Cadartex Textil e fique por dentro de tudo. O Forte Atacadista tem tudo para sua casa e seu negócio. Rádio Jaraguá. Vem aí, 15 de setembro. Domingueira na Sociedade 25 de julho com eles. Grupo Motivação. Valdir Paza. Alô, Jaraguá do Sul e toda a região. Aqui o cantor Valdir Paza. Olha só, estaremos juntos. Estarei aí com vocês. É Sociedade 25 de julho. Em setembro. Estaremos juntos aí em Jaraguá do Sul. O convite é muito especial. É para todos vocês. Edson Correia e Renan do Acordeon. É domingo, dia 15 de setembro, na Sociedade 25 de julho. Antecipados na Panificadora Vonete. Ou pelo Pix 51995077351. Para você que gosta de estar sempre bem informado, a Rádio Jaraguá conta com grupos de WhatsApp, onde a informação nunca para. Pelo aplicativo, você tem acesso às notícias mais importantes a qualquer momento. Quer participar? Envie mensagem para o nosso número. 984-650230. E a gente adiciona você. Rádio Jaraguá. Arena dos Esportes. Futsal. Arena dos Esportes. Futsal, gente. É Liga Nacional de Futsal. No sábado, o Jaraguá fez sua última partida em casa nessa primeira fase da Liga. E o torcedor presente deu sustinho no começo, porque o Brasília saiu na frente 1x0. O Jaraguá empatou. O Brasília fez 2x1. O Jaraguá foi lá e empatou. E aí, depois do segundo tempo, não teve. 6x2 para a equipe do Jaraguá Futsal. É a 22ª rodada. O grande nome da partida foi o ECA, né? Fez um hat-trick, fez três gols, deu assistência para gol. Até perguntei se ele levou a bola para casa, cara. Então, tem mais esse detalhe aí, ó. Assistência para o gol aí do Felipe, do William e do Ian fizeram também os outros gols da equipe do Jaraguá Futsal e três do ECA. O Marcelinho e o Leandro descontaram para a equipe do Brasília. Com esse resultado, a equipe do Jaraguá Futsal chegou aos 49 pontos, está na terceira colocação. Briga ainda pela vice-liderança na última rodada. Vai jogar no sábado fora de casa. Vai jogar contra o Taubaté às 19 horas. E o ECA, né? Autor dos três gols da partida, fala um pouquinho sobre a importância dessa vitória aí. Mostrando que a idade não deixa para trás, não, né, irmão? É, cara. Vou te falar. Pouco sabe o quanto eu trabalho, cara. Chegar na idade que eu estou correndo, desempenhando com o Futsal. Ainda de alto nível, muita gente me critica porque eu sou chato, porque eu sou velho. Mas, cara, já enfrentei tanta coisa nessa vida. E hoje, na minha reta final já de carreira, eu consegui estar fazendo gols. E estar correspondendo não só aos gols, cara. É jogando bem, fazendo com que a nossa equipe esteja numa intensidade altíssima, disputando com os melhores equipes do Brasil, colocando o nosso time entre os melhores do Brasil. Isso é uma satisfação enorme, cara. Eu chego em casa muito orgulhoso e orgulhoso da nossa equipe, cara. Nossa equipe trabalha muito, é muito dedicada e merece o melhor sempre, cara. E essa torcida que sempre está empurrando, sempre está apoiando. Isso aí, sem palavras, cara. Eu acho que a nossa arena é o nosso refúgio. Eu espero que a gente traga sempre o segundo jogo para dentro de casa para que a gente possa ir longe dessa Liga Nacional e quem sabe conquistar o título. Muito bem, vai Jaraguá. E não para por aí não, que a molecada já vem na mesma pegada, tá? O Sub-19 conquistou o título da Copa Mundo Futsal Mundial, né? Jaraguá jogando na categoria de base ontem, dia 1º. Coroou essa grande campanha na Copa Mundo do Futsal Sub-19. Faturou o título de forma invicta. Essa competição aconteceu na cidade de Pato Branco. Estava perdendo de 3x0 do Corinthians. Conseguiu empatar 3x3. Levou a disputa para os pênaltis. E nos pênaltis venceu por 6x5, né? E essa reação foi fantástica. A galera fez muito bem. O Jaraguá fechou a competição com 3 vitórias e 3 empates. Na primeira fase foi líder isolado do Grupo B. Tinha a Vélez Sarsfield da Argentina. Tinha a Palma da Espanha. Tinha o Nagoya Oceans do Japão. No mata-mata venceu o Atlas da Colômbia nas quartas de final. E o Magé na semifinal antes de vencer a decisão diante da equipe do Corinthians do Timão. E quem dá o recado aí? O técnico da base do Jaraguá Futsal do Sub-19, o Vitor Alexandre da Silva. Dá o seu recado. Parabéns, Vitão, por mais essa conquista aí. Então, título muito importante, né? Histórico pra base. E esse ano nós já tínhamos conquistado a Taça Brasil. O Jaraguá Futsal nunca tem ganho em categorias de base. E agora ganhamos a Copa Mundo, etapa mundial. Que hoje é considerado o campeonato mundial de futsal. Tem títulos que a nossa base não tinha. Então, super feliz. É uma conquista que vem ratificar o nosso trabalho desde o início do ano passado, quando o Fernando assumiu a coordenação técnica e fez com que nós tivéssemos um modelo de jogo a ser seguido, nos espelhando, né? No adulto e tentando jogar de maneiras parecidas em todas as categorias de base. Então, acredito que esse título, com essa conquista invicta, veio pra coroar o nosso trabalho e continuar se dedicando, que nós ainda temos algumas categorias pra decidir no estado e também a LNF Talentos. Então, vamos pra cima aí. Parabéns, garotada. Parabéns aí, Vitor. Parabéns ao Fernando. Parabéns, Lenis. Essa galera aí. Parabéns ao Jaraguá Futsal. Categoria de base. Como é importante você ter já essa turma que vai alimentar a equipe adulta, né? Esse trabalho já embasado no que dá certo, no que funciona. Então, a gente fica muito feliz com os resultados, né? E tamo junto aí, turma. Quem tá mandando alô pra gente? O Gino lá de Xereder. Fala aí, tio Joe. E o Gino de Xereder ligadinho aqui, ó, na Jaraguá, no Arena. Valeu, valeu. O Wilson Marco, ele também tá com a gente. Abençoada a semana pra todos nós. Hoje, direto de Xereder, com mais um projeto. Tá mexendo doce lá. Hoje é aniversário da netinha, né, Wilson? Aniversário da sua netinha hoje, parece, né? Família toda aí fazendo em festa no dia, nessa semana, né? Quem também tá mandando o recado? Nós falamos do Gil aqui, o Gil Semaral está ali, Liane Chirato, o Keno, o Tonho, lá da Flanáticos, quem mais? O Tchê. Enfim, a galera tá mandando um monte de salve pra nós aqui, pra nós. Pro casal aqui, né, Lucas? Vamos mostrar aí como vocês são queridos aqui, ó. Manda... O tio não consegue mexer mais aqui, mano. Ah, tá aqui, ó. O Michael Deretti também, ó, da Vila e da DPC. Esses são os meus cunhados. Manda um abraço pra... Ah, sério? Sério. Caramba. O Michael, cara, o Michael foi meu professor na faculdade, a gente trabalhou juntos, lá na faculdade, né, demos aulas juntos, decionamos... Ó, minha aluna aí. É aí, ó. Caraca, velho. Olha só o vídeo. Tem essa também, hein, Pote? Bem lembrado. Caramba. Muito legal, muito legal isso. E a gente... A pergunta que nós fazíamos aqui, antes de entrar pro intervalo, nós estamos aqui com a Patrícia e o Michael Schoia. A gente tá batendo um papo aqui, sabe do quê? De corrida, corrida de rua. E eles que... Minha Almirante da Mandaré faturaram aí os seus... troféus e medalhas, né, nas modalidades de 46,5 km, a Pathy, e 175,5 km. O Michael, né? Não tira o meu meio, não, né, cara? Não tira o meu meio. Não tira o meu meio, não. E o Lucas Flieger, ele tá com a gente aqui da Body Lab, que dá essa assessoria pra essa turma aqui. Gente, quem começou a correr primeiro de vocês dois? O Michael. O Michael. E aí, pô, já estavam namorando. Ou não? Nós já estávamos casados já. Já estava casado. Mas daí a Pathy só ia pra acompanhar? Sim, só ia acompanhando. Aí fui vendo aquela energia que a gente vê nas corridas, e foi me entusiasmando pra mim querer fazer também, né? Ai, que legal, cara. Mas foi o Michael que iniciou. E daí, chamando a gente, né, pedindo ali. A família também estava indo, sogra, cunhada, todo mundo acompanhando as corridas. Aí eu comecei participando primeiro de caminhada, e já querendo correr, né? Na própria caminhada eu já queria começar a correr, né? Trotezinho. Mas foi o Michael que iniciou e incentivou. Ai, que legal. E a gente até, como a gente comenta, né, você acaba atingindo mais pessoas, né? Principalmente no ciclo familiar, de amizade. O pessoal cria aquela curiosidade, né? Sim. Sim, tu vai incentivando e motivando mais pessoas a querer fazer, né? O meu pai participou já de corridas. Caramba! E tios, primos, a gente tem um pessoal aí. As próprias minhas irmãs também fizeram algumas corridas, porque automaticamente você vai influenciando. Vai incentivar essa turma aí. E aquilo que a gente falou, né, Lucas? Como é legal, né? Você tá incentivando pessoas a estarem fazendo uma atividade que a curto, médio e longo prazo, só benefício, né, cara? Com certeza. Quando falou do bichinho, né? O bichinho da corrida, ele é nervoso. É, né? Não, mas é maravilhoso, sabe? Pensando mesmo, vamos lá, falando em saúde principalmente, né? A gente falou ali antes, você dosar certinho, Abusar na medida certa, né? Com certeza, nossa, vai ser longínquo, né? O teu tempo de permanência nessa prática, né? E essa coisa bacana e gostosa de motivar, né? De incentivar os próximos, melhor ainda. Então, acho que o melhor de tudo na corrida, além de você se desafiar, você ir à competição, é todo jogo que se envolve, né? Ciclos de amizade, essa questão de fomento ao time mesmo, né? Ah, tu tem uma equipe que participa, tu viaja, entendeu? Conhece pessoas. Conhece lugares diferentes. É, hoje é um turismo, né? É o turismo esportivo, cultural, social que vai rolando, né? E como a Pathy comentou, cara, você acaba fazendo com que mais famílias... Hoje é uma média de três, quase três pessoas e meia por cada atleta que vai correr. É. Que é o que vai acompanhar, o outro que vai, ah, vou só dar uma passeada, ou vou levar o suplemento, ou vou cronometrar o tempo que vai fazer. Apesar que na prova hoje com chip, você já sai, né? Sabendo, mas é uma forma de estar próximo, né? E isso é muito legal. Uma cadeia gigante, né? Esse, esse, essa pegada. E o Mike começou, contagiou a Pathy, e contagiou a turma da família. Tá, e nesse ponto, vocês já correram uma mesma prova juntos ou não? Não, juntos, não. Não, não, não. Juntos, não. Ele tem um... Ele corre um pouquinho mais rápido, né? Não, é o termo dele, né? É, juntos, não. Privando uma prova pra gente fazer junto, assim, né? É. Um 10 quilômetros, mas... Mas que nem essa prova que a gente fez. Ou uma prova de dupla, né? Talvez, ou de trio. Tá aí uma provocação, hein? Um revezamento. Urra! É, mas... Nessa prova de circuito, que nem a gente participou da ultramaratona, em determinados momentos a gente acaba, né? Cruzando. Cruzando, fazendo a volta junto, é... Trocando um suplemento, alguma coisa assim, às vezes aproveitar a volta, né? E... Mas é só nesses momentos, né? É, junto a gente não chegou a fazer. É, fica... Continuou assim, tá bom. Fica a dica. Né? Ou, ou... Ah! Legal, legal, legal. Também. Também, né? Já pensou? Pô, mas aí, hein? Pô, olha uma prova de revisamento, logo. Opa. Dá pra se pensar, né? Por que não? Né? Ah! E você que tá nos ouvindo, manda um salve aí, hein? Quando ouviu o São Marcos, falou que isso mesmo é o aniversário da neta dele, a Rafaela. Rafaela Marcos. Parabéns aí, Rafinha. Vamos que vamos nessa aqui. Gente recebendo essa turma falando aqui de atividades, de desafios, né? E, gente, começaram então com distâncias mais curtas. O que foi levando vocês a irem subindo a régua em relação às distâncias, gente? Enquanto o Mike vai falando, eu vou mostrar o troféu aqui, na verdade. Deixa eu mostrar isso aqui. O pessoal que tá lá na live com a gente. Tá 24 horas. Tá, mas o que que levou você a... Pá, não. Cinco já deu, dez já deu. É... Eu fui me conhecendo, né? Na parte da corrida das distâncias e fui percebendo que... Uma... Percebendo a resistência que eu tinha. É... Além da... Né? De velocidade. E... Essas distâncias longas me cativava por causa do desafio, assim. Eu fui me desafiando cada vez mais. É... Nas distâncias. E... Me ganhou essas provas hoje. A ultramaratona são as minhas provas-alvos, né? Aham. Que a gente acaba fazendo treinamentos específicos justamente pra... É... Pra performar da melhor forma possível nessas distâncias. Nas distâncias maiores, né? E... Uma pergunta aí, já... Desculpa, Mário. Pai, manda. O que mais motivou mesmo é essa questão do desafio, da superação. Da superação, né? Que nem... Hoje já são 175 quilômetros que eu fiz na... Na ultramaratona e a gente já tá pensando no próximo desafio e... A gente já tem uma meta a ser superada, né? E como é que é a... A mente, cara? Porque assim, você tá correndo... Vamos colocar. Você tá correndo 10K... Num determinado momento, a sua mente fala... Opa! Ou tá chegando... Bicho, você tá na metade ainda. Você tá correndo uma maratona... Uma meia maratona... Antes de chegar nos 21 ali... Você vai dando uma brincada na mente. Opa! Não, para, cara! Por que você vai fazer isso aí? E nos 175 e meio, cara? Olha, é... A gente até conversou sobre, né? É... É treinamento, né? Assim como a condição física, ela deve ser treinada... A mente, ela também precisa ser treinada, né? Não é da noite pro dia que... Que você desenvolve essa força mental. Então... É... Vem durante a preparação... É... Nos treinos todos... Você vai desenvolvendo essa habilidade mental e... E travando batalhas contra a própria mente já durante esses treinos, né? Então, quando chega na prova aí... Tu já tá bem calibradinho... É... É... É inegociável, né? É... Tocar até o final mesmo... E a mente já... Já tá bem treinada, assim como o corpo. Olha, e o que você indicaria, Michael, Pathy... Pra quem tá iniciando aí... Porque tem essa... Essa barganhazinha que a mente quer fazer com a gente, né? Você vai correr uma determinada distância... Fala, não, anda um pouquinho, cara. Deixa pra correr depois, tal, né? É... No início sempre vai ser assim, né? Tu não vai já sair correndo cinco quilômetros. Tu vai ter que iniciar aos poucos. Então, tu vai correr, vai caminhar... Vai correr... Então... É treino, como o Michael falou. Nos treinos que você vai... Vai pegar e vai conseguir criar essa resistência pra conseguir correr cinco, dez quilômetros, né? E que tenha um prepara, né? Um preparador, um preparo físico pra isso, né? Academia, uma assessoria, né? Importante, né? É muito importante também pra conseguir resistir ali. Porque se a gente fala em treinamento, né, Lucas? Porque o momento do treinamento, ele tem o momento da pegada forte, tem o momento do descanso e tem o momento que é só de leve, porque você vai correr uma prova um pouquinho mais de uma distância maior, né? E muita gente... Aquele leve e forte. É, leve e forte é ótimo. Vai fazer uma série de intervalado lá que vai ser uma beleza, né? E como é importante você ter um profissional da área ali que vai te orientar, né? Porque às vezes a pessoa fala, não, eu quero correr. Eu tenho que correr todo dia, eu tenho que correr todo dia. Você vai correr todo dia, mas às vezes você não vai precisar fazer 50 quilômetros por dia. Às vezes você pode fazer só um 30, um 25, um 70, né? É, a gente usa... Tudo é construção, né? O projeto deles é uma construção. Sim. O João vai ser outro, mas enfim. A gente busca sempre a melhor estratégia, né? A estratégia mais assertiva pra condição. Muitos pensam que literalmente, né? Vou correr todos os dias pra atingir o 170. Mas eu acredito que não. A gente tem que pensar sempre em manter a eficiência, né? O muscular deles, o corpo saudável, na medida do possível. Lógico. Pra essa condição. Treinando o máximo possível. E aí que vem o joguinho, né? Matemático e fisiológico ali pra... Como eu falei, pra ser mais assertivo. Então, não dá simplesmente pra pegar essa grande bolha aí de... Ah, 24 horas e... Vamos começar um teste. Vamos treinar amanhã o dia inteiro e ver até onde você vai. Já vamos começar com 24 horas. A prova é só no sábado, né? Estamos na segunda ainda. Vamos descer. Vamos testar, né? Então é... É construir um ciclo, né? Só de pensar já me dá um cansaço. É construir um ciclo de preparação adequado, né? Onde sim, vai ter que levar o corpo pra um choque, que tem que ter também. Só que aquela coisa, esse choque pode ser de mil volts ou posso dar 220 e tá super ótimo também, entendeu? Fazer com que ele seja eficiente, tenha uma resposta além do que a gente espera, né? Até porque tem que evitar, né? Nessas situações ainda mais, quando falam em endurance, de overtraining principalmente, né? Overuse, articulação e tudo mais. Que é o excesso de treinamento, né? Tem bolinha de cristal, né? Então a gente depende muito do biofeedback deles, da percepção de esforço pra ir ajustando. Então pode ter certeza que assim, a gente fez um belo ciclo de preparação em um curto espaço de tempo. Perfeito. Próximo, com certeza vai ser melhor, né? Pode ser que vai dar um... tem uma quedinha, mas é construção. Hoje a gente vê grandes nomes, né? No esporte aí que, por mais difícil que seja psicologicamente, mas a gente tem que entender, né? Somos um corpo humano, né? Temos... Tem as suas limitações. Tem as suas limitações e entender, né? Saber lidar, né? Perfeito. Com os bons dias também e os piores dias, né? Mas claro, isso faz parte do treino. Como eles comentaram ali, a mente tem que estar preparada. A partir do momento que você se decide a se inscrever pra prova, né? A gente fala também, ó, quer se inscrever, se inscreve, mas analisa, né? Toda jornada. O quanto terá pra ser treinado, né? Porque tu ganha a prova treinando, né? O dia lá é a ceja do bolo, tu só vai lá pra... Perfeito, perfeito. O troféu, receber a medalha. Deixa eu mostrar a medalha ali, mano. Deixa eu mostrar a medalha ali. E curtir, mas a jornada é intensa, né? Caramba, velho. Já, já, nós vamos ter dica que eu vou querer saber da Pathy pras mulheres que querem iniciar na prova. Qual que é a sua dica, do Maico e também do Lucas. A gente tá no Arena dos Esportes e também já, já tem. Vamos falar do Campeonato Brasileiro, sim. Segura aí! Arena dos Esportes. É Jair e João. É Jair. O Jair Franzner é uma pessoa extremamente honesta. Um gestor comprometido com Jaraguá do Sul. que garantiu inúmeros avanços para o nosso município. É um homem que cuida da família. É também um homem amigo que aceitou o desafio de dar continuidade a uma gestão de resultados. Por isso tudo, eu sou o Jair. Eu sou o João. Eu sou o 15. Com ligação Jaraguá cada vez melhor. MDB, União Brasil, PSD e Federação PSDB Cidadania. Atenção. Pesquisa do Instituto Mapa registrada no TSE SC 07150 barra 2024. Contratada pela Rádio RBN. Confirma. Gestão do prefeito Jair Franzner é aprovada por mais de 70% da população. É Jair e João. É Jaraguá em boas mãos. É Jair Franzner e João da Metal Nox. Jaraguá confia. MDB, União Brasil, PSD e Federação PSDB Cidadania. Candidatos a vereador pelo PDT. Sou Vilma Zimmermann, casada, mãe de quatro filhas. Meu envolvimento com os movimentos sociais iniciou-se como presidente de Associação de Moradores e presidente da PP. Fui membro de vários conselhos municipais, sempre na defesa das mulheres, em especial o Condim. Portanto, em 6 de outubro, vote Vilma, vote 12181. Para a prefeita, vote Manu e professor Chico, vote 20. É 22 Jaraguá. A saúde de Jaraguá do Sul merece mais. Por isso, nós vamos criar o SEMPRE, Centro de Especialidades Médicas, aberto à população 24 horas, que vai disponibilizar exames laboratoriais e atendimentos médicos e odontológicos de urgência e emergência. No SEMPRE, você vai fazer consulta e exames e o retorno é no mesmo dia. Com o Edson Prefeito e Garbila Vice, a saúde de Jaraguá do Sul vai ficar em primeiro lugar. Dia 6 é 22. Correação Renova Jaraguá, PR e PRD, Republicanos. Se apronte para votar. E-Título. Tudo está no celular nessa era digital. Tem até aplicativo de título eleitoral. O E-Título tem o número do título de eleitor e o local de votação. Se tiver foto, vale como documento na sessão eleitoral. E ainda serve para justificar a ausência na votação. Não deixe para a última hora. Baixe o E-Título agora. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Você sabia que o seu corpo é composto por 60% de água? A água é vital para a saúde e bem-estar. E ainda assim, muito de nós não bebemos o suficiente. Seja no trabalho, em casa ou na academia. A água é a nossa fonte natural de energia e revitalização. Ela nos ajuda a pensar com clareza, manter a pele brilhante e os músculos funcionando perfeitamente. Eu comecei a beber mais água e me sinto mais energizada e focada durante o dia. Precisa de um motivo mais convincente? Beber água ajuda a manter um peso saudável, melhora a digestão e até ajuda a combater o mau hálito. Então, da próxima vez que você sentir sede, escolha um copo de água refrescante. Faça um brinde à sua saúde. Esta mensagem é da Rádio Jaraguá. Lembrando você de fazer da água a sua escolha número um. Porque o seu corpo merece. Quinta Feijoada do Hospital Jaraguá, sábado, 7 de setembro, com almoço no local. Das 11h às 14h30 e drive-thru das 10h30 às 13h30, no Clube Beira Rio, centro de Jaraguá do Sul. Ingressos antecipados a R$ 40,00, no ticketcenter.com.br, nos três bazares do hospital e com os funcionários. No dia, R$ 50,00. E ainda, musical vivo, chope, caipirinha e recriação infantil. Quinta Feijoada do Hospital Jaraguá, 7 de setembro, a partir das 11h, no Clube Beira Rio. Apoio Rádio Jaraguá. Ei, você já conhece a Cadartex? Localizada na Vila Itonfava, a Cadartex trabalha desde fitas que adornam momentos especiais até cadarços que resistem a cada passo, com excelência e qualidade em cada detalhe. Cada peça é criada cuidadosamente, pensando na inovação, criatividade e qualidade na criação de seus produtos. Seja fitas, cadarços, elásticos e muito mais. Empresa que está no mercado há mais de 20 anos, entregando excelência e qualidade em seus produtos. Para saber mais, acesse, arroba Cadartex Textil e fique por dentro de tudo. De segunda a sexta, a partir das 10 da manhã, chega junto, chega mais. Na sua Jaraguá. Música, alegria, alto astral, comunicação positiva. Informações e prêmios. Apresentação, Andressa Tormes. Arena dos Esportes Futebol Arena dos Esportes Futebol A gente começa com o Campeonato Brasileiro Feminino Semifinais já rolando No domingo, ontem, o Palmeiras recebeu o Corinthians lá no Jaime Sintra e saiu na frente 1 a 0. Tomou a virada nos últimos 10 minutos. O Corinthians venceu por 3 a 1. Pode aí perder por um gol de diferença para passar para a final. Ou se perder por dois, leva a partida para os pênaltis. O próximo confronto entre as duas equipes acontece no domingo, dia 8, às 4 da tarde, no estádio do Carindé, Corinthians e Palmeiras. E daqui a pouquinho, 21 e 30, São Paulo e Ferroviária fazem o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino. Vamos de Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos ver como é que foram os catarinenses na 24ª rodada. A Chapecoense e o Botafogo empataram em 1 a 1 lá na Arena Condá. O Havaí foi jogar contra o CRB e venceu por 2 a 1. E o Brusque joga hoje também, daqui a pouquinho, às 21 e 30. Brasileirão, Série A. Vamos ver como é que ficou ali a rodada. Hoje, quinta-feira, tem um jogo aí da 16ª rodada, que é Cuiabá e Juventude. Mas nós temos aí a 24ª, vamos puxar para a 24ª rodada aqui, como é que foi? 25ª já. Acho que é 25ª, né? 25ª rodada, Cuiabá venceu o Criciúma por 2 a 1. Botafogo venceu o Fortaleza por 2 a 0. Isso tudo no sábado, né? No domingo, o Grêmio até saiu na frente, 2 a 0. O Atlético Mineiro foi lá e virou em 3 a 2, marcando a volta aí da equipe gaúcha à sua arena, né? Arena do Grêmio. O Cruzeiro venceu o Atlético Goianiense por 3 a 1. O Corinthians, na Neoquímica Arena, no Clássico contra o Flamengo, venceu por 2 a 1. O Vitória, jogando em casa, perdeu para o Vasco de 1 a 0. Olha o Vascão aí do Lucas na parada. O resto tá chegando, hein? Tá chegando, hein? Deixou chegar, já viu. O Fluminense jogando no Maraca não tomou conhecimento aí do tricolor paulista, não. Fez 2 a 0. O Bragantino, o Red Bull Bragantino, venceu o Bahia por 2 a 1. E o Atlético Paranaense perdeu para o Palmeiras 2 a 0. E o Juventude, jogando em casa, no Alfredo Giacone, perdeu para o Internacional por 3 a 1. O Campeonato Brasileiro dá uma pausa essa semana, né? A data FIFA, pra se prepararem, porque o Brasil... O Brasil estará em campo, né? Então, ligados aí na seleção brasileira, teremos jogos aí das eliminatórias da Copa do Mundo de Futebol. Então, na sexta-feira, dia 6, 10 da noite, Brasil e Equador, direto de Curitiba. E no dia 10, terça-feira que vem, 21h30, Paraguai e Brasil. Aí são as equipes que vêm com tudo. Deixa eu aproveitar aqui essa nossa turma pra dar uma dica, um minutinho pra cada um. Pra gente, antes de chegar na voz do Brasil. Michael, qual que é a dica pra quem tá pensando em correr um pouquinho, cara? Quero começar a correr, o que que eu faço? Olha, apenas comece, né? Comece devagar, com cautela. Se puder, procure ajuda de um profissional, de preferência. Mas, caso não tenha, apenas comece. Eu comecei com 2km, né? E hoje cheguei aos 175. Eu creio que se eu conseguir, as pessoas também conseguem. Mas tem que ser dentro do seu tempo. Começar devagarzinho. Comece com 2km. E essa seria a minha dica aí. Comece devagar. Espetacular. Pathy, pra quem, pras mulheres aí que falam Ah, não sei se vai dar certo. Aí você é coisa só pros meninos. Acreditar em si, né? Tu tem que acreditar que você é capaz de fazer algo. Que tu vai conseguir, né? E aos poucos, que nem o Mike falou, né? Comece com dois, com um, com dois quilômetros. Procure uma ajuda de um profissional, né? E não desistir. Porque normalmente é isso que a gente escuta. Ah, eu cansei. Fui tentar correr um quilômetro. Mas às vezes foi muito forte, né? Então vai aos poucos. Vai devagar, né? Que tu consegue. Tem que acreditar em si. Maravilha aí, Lucas. Dica boa aí. Já demos algumas, né? Mas essa, pra turma aí que quer. Eu vou me apoiar na deles, que é isso aí mesmo. Primeiro de tudo, você ter saúde, né? Confiança, principalmente, e se dedicar. Acho que esses três pontos aí são essenciais. E depois tomar desses bons exemplos aí, né? Boa. Como esse belo casal aqui, Pathy e Michael, como tantos outros. E se movimentar. Movimento é tudo, né? A gente usa, né? O movimento é a sua maior conquista, então... Quanta dica boa, gente. Vamos pra cima. Turma, recebi aqui a Pathy, o Michael Schoer, os nossos corredores ultramaratonistas. Lucas Flignan, da Barileb, que também, além de instrutor, também é o homem das corridas aí também, né? Tá sempre correndo. Tá com a gente. Obrigado aí pela presença e por passar um pouquinho pros nossos ouvintes a importância de estar bem física e mentalmente nos dias atuais. Nós agradecemos o convite, né? Já manda beijo e abraço pra quem precisa. Pra não falar, não fala. É bem, que eu já vou mandar daqui a pouco. Beijo pra todo mundo que tá assistindo a gente aí. Isso, beijo pra todos os espectadores aí. Obrigado, né? Por marcar a presença aí. Bora. E eu gostaria de mandar um abraço aí pros meus apoiadores, aproveitar o momento. Manda, manda. Pra empresa Balma aí, que é um apoiador forte aí. Olha o Beto aí. E o Beto, eu tenho o meu contato direto lá com o Eduardo Balma. O Eduardo, o grande duro. Um abraço aí pro Eduardo, sempre colaborando aí e ajudando a gente. A gente passa aí, ó, os desafios e ele compra a briga junto conosco. E sempre apoiando. Um agradecimento especial aí a Balma. Ao jefe da PHGIN, lá do Jaraguá 99, lá do nosso bairro. Boa. Que temos uma parceria aí de oito anos já aí. Caraca. Ele sempre auxiliando no fortalecimento. Porque além de... Não é só correr também, tem que fortalecer. Cuidado do corpo, da musculatura e do esqueleto. Porque senão também o cara não aguenta, né? Grande pedido, gente. Um abraço aí a todo o pessoal. E continua incentivando, gente. Vem aí a voz do Brasil. A gente tá mais um pouquinho aqui na live. Vai lá no arroba Arena dos Esportes. E hoje sai o resultado, hein? Depois das dez sai o resultado de quem vai levar a maleta aí da Vila Depesil. Do All Star, do Cidadino de Basquete. Fica ligado. Vem a voz do Brasil. Aproveite bem a semana. Segunda-feira que vem, oito da noite, estaremos de volta. Aquele abraço. Boa semana. Arena dos Esportes. Está no ar, a voz do Brasil. As notícias do governo.